O que você pode fazer agora, amém? Amém! Eu gostaria de um minuto da atenção de todos, amém? Amém! Um momento muito importante na vida do cristão, que é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Oh, porra, Deus! Quem tiver a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 13, onde o próprio Jesus Cristo instrui Nicodemus acerca do novo nascimento. Amém? Amém! Jesus Cristo instrui Nicodemus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemus respondeu e disse, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade, na verdade, na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tão maneira que deu o Seu Filho Nigérito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Quem crê em Jesus, fala glória a Deus. Glória a Deus! Mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as travas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborreste a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia! O mestre Nicodemos, professor, chegou até Jesus, com bajulações, com elogios vãos, chamando Jesus de mestre, Jesus não aceitou, recusou, dizendo que bom é Deus, e já chegou falando, a principal coisa, que o mestre precisava saber. os homens podem estudar, se aperfeiçoar, ter experiência, saber de todas as coisas, mas se não souber, que precisa nascer de novo, não vai herdar o reino de Deus. o princípio da sabedoria é, tema a Deus, aleluia, tema ao Senhor e a palavra de Deus, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, eu faço o que a palavra de Deus, fala que eu posso fazer, eu tenho o que a palavra de Deus, permite eu ter, quem não aceita ela, é porque é mau, e as suas obras são más, e não vem para a luz, para não ser aprovado, mas quem é de Deus, aleluia, 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 Jesus, aleluia, ele vem para a luz, e vive na luz, e vive na verdade, aleluia, glória a Deus, o Espírito de Deus está aqui, hoje vocês que moraram a este lugar, estão dando, o principal passo da vida de vocês, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, de muitos outros, aleluia, porque cristão que não ora, é um cristão, com defeitos, cristão, que não jejua, que não lê a palavra, que não se apresenta, porque o cristão verdadeiro, ele se apresenta, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, o mal não tocará em ti, praga alguma vai te alcançar, sabe por quê? Porque você está na luz, a luz de Deus em você, vai fazer obras desta terra, aleluia, então fuja irmão, do mal, salve o primeiro, não ande segundo o conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores, as armas que você usou até hoje, já não funcionam mais, aleluia, Deus, homem valente, ele continua valente, mas dobrando o joelho, entregando na mão de Deus, aleluia, e assim a mulher também, então em nome de Jesus, nós vamos orar, e vocês vão fazer o que Jesus ensinou para Nicodemos, amém? Amém. Maravilha, e aí, após o batismo, ser fiel, até a primeira gripe, não, ser fiel, até a morte, a primeira raiva que passar, ser fiel até a primeira pisada no pé, ser fiel até a primeira calúnia, se levantar contra você, não, é isso, não, ser fiel até a morte, vamos orar em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor Deus, todo mundo, obrigado, obrigado a todos, Jesus, toma nas tuas mãos, essas novas almas, que estão se lembrando a ti, Senhor Deus, que possas cumprir as com seus sangres, entrei, toda a obra malíquia, que é tudo que está prometido, em nome de Jesus Cristo, que nos arece, segura firmemente, Pai querido, que nem o mal, nem uma pedra de trofecho, Senhor, venha atrapalhar, Pai querido, essa nova caminhada, que é de povo, seguir essa caminhada em frente, Senhor, sem olhar para trás, sem olhar para o seu lado, Pai querido, seguindo sempre em frente, para acusar o almo, que és tu, Senhor Jesus, oh meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico, por cada alma, que está se rendendo a ti, nesta tarde, Pai, obrigada, meu Deus, ou seja hoje, e para todos, seja, em nome de Jesus Cristo, de nada, Deus, palmas para Jesus, que, o queijos vivem? queijos vivem? vídeos. dê nada, visite nada. é r nitrogenado.